Esse daqui cresceu mais porque eu fui limpar E ele foi pra cima, gente Isso só para usar a base Usar base sem o olho não tem graça pra mim Não, não tem graça Só tudo vazado Tudo vazando Gente, eu tô achando essa base ainda clara pra mim Só que só tinha essa Quer dizer, a mais escura era essa Falei que é clara Agora vou ter que esperar Chegar mais base Vou comprar uma mais escura que essa Vou passar aqui desse lado Esperar secar pra ver como é que vai ficar essa bagaça Tanta graça no olho pra ver uma base clara Fantasminha Ai, poxa, pena que eu não tinha outras cores Engraçado É que aqui Tá normal Não tá branco Aí na câmera sempre fica mais branco Aqui não tá branco Tá bem natural Muito estranho Passar o pó Fantasminha Câmara dó Pô, pra mim não ia ser tão clara assim não Pô, olha a cor dela Não é tão clara não Ela é isso aqui, ó Tristeza Eu vim com uma outra que eu tenho Vou passar por cima dessa É o jeito Aqui a cor tá bem bonitinha Incrível Vou desligar A luz Pra vocês verem como que a cor Tá bem bonitinha Tá vendo? Na ring light ele estoura Vai entender Vou passar a outra que eu tenho desse lado aqui Pra ver como é que vai ficar Eu creio que ia ser o meu tom certinho Me enganei Me enganei Poxa vida Tá Eu vim com o mais escuro Mais escuro, gente Que eu tenho aqui Bem escuro Bem escuro Ainda tá dando um contornozinho Thanos, para Deixar ele, Thanos Cara, que cara implicante Implicando com o Kiko Já deu um contornozinho aqui É só usar e testar como é que vai ficar bom Thanos, para Quando ele te dá uma patada em meio da tua cara Eu não vou brigar com ele não Tô te avisando Mas aquele No caso esse aqui Ainda mais claro que esse aqui Que eu tenho um velho É mais claro que esse Muito mais Mas deu uma Um ajustado Não deu não Porque minha pele Tá muito mais escura Que eu peguei muito sol Tá Mais uma escurecida Nesse 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 contorno Para ver se fica Quase igual aqui Tá Tá brabo 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 Ai gente Gente Eu tenho que comprar Muita maquiagem Pra mim Tô Sem tudo Praticamente Agora escureci demais Agora Agora esfumar até amanhã Agora vou ficar aqui até amanhã Gente Esfumei Meu braço tá cansado Sendo esfumado Deu uma melhorada Tô Muito queimada do sol Ai gente Eu vou vir agora Porres 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 Até que não ficou tão ruim não Mas depois eu vou testar a base sozinha Eu vim com esse pó aqui Eu amo esse pó Eu vou tentar Gente Tentar Que eu nunca consigo Fazer esse milagre Diminuir Minha nareba Botei Vou esfumar Isso aqui Vou esfumar Aqui Gente Vocês estão vendo Alguma diferença No meu nariz No meu narizinho Falei eu tento Não consigo Vem com aquele do contorno Gente T E Ilumina Tu Esqueci do blush Blush Eu amo esse blush Gente Eu acho a cor dele Linda demais Vou passar com esse aqui mesmo Ai a cor dele é muito linda Depois eu volto com o iluminador Que eu esqueci do blush Olha a diferença Bem coradinha Coradinha minha bochecha Vou botar com o iluminador Que eu tirei o iluminador Já sabe Vou ligar a outra luz Pra ver como é que vai ficar Gente Vocês viram no escuro Tá uma papagaiada só Achei que tava gravando Achei que tava gravando Eu vim com o preto aqui embaixo Só passando E vem com o pincel sujo Com o acolá de cima Que esfumei a perna Esfumei bem Eu não sou muito fã de tá botando aqui embaixo Não porque eu tô lacrimejando demais E sempre sai Ai eu nem passo Pra não ter esse problema Se não fosse lacrimejar Gente Eu amo Eu acho lindo O olho assim Mas O lacrimejo Vai sair tudo Como eu não tenho o batom Que eu gosto Eu vou vim com a base Passo base na boca Vou vim com a mais marronzinha É sombra De sobrancelha Não queria não Mas Tá pedindo Vou botar no cabelo Meu Rápido de ovário Esqueci de prender Gente o que é que uma blusa não faz né A referência de uma blusa Meu Deus do céu Gente no final eu gostei Depois eu vou testar a base sozinha Foi isso gente O que vocês acharam dessa maquiagem Meu povo Gente a base tá perfeitinha gente Ai amei tanto Eu vou fazer mais maquiagem Mesmo assim gente Sem Corretivo Mesmo sem corretivo Eu vou fazer mais make Porque eu tô tão tão sem fazer maquiagem Meu último vídeo de maquiagem Tem muito tempo E eu vou fazer mais e mais Mais e mais Mais e mais O batom é a primeira a sair Porque eu toda hora faço assim Toda hora Então sai bem rápido É gente foi isso hoje Não é demais Eu acho Tchau Tchau Tchau